O Corinthians iniciou nesta sexta-feira a preparação para o confronto contra o Fortaleza neste domingo. Mas neste treino tivemos uma surpresa. Ou melhor, quatro surpresas. Quatro atletas do Sub-20 corintiano apareceram nas fotos divulgadas pelo Corinthians no primeiro treino para o jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Ficou curioso? Aqui você sempre ficará por dentro de todos os acontecimentos do Timão. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para não perder nenhuma notícia. Ok? O elenco do Corinthians se reapresentou depois da heróica classificação para a semifinal da Copa do Brasil, por 4 a 1 sobre o Atlético Goianiense. A equipe iniciou a preparação para o confronto de domingo dia 21, desta vez, contra o Fortaleza pela vigésima terceira rodada do Brasileirão. Mas, a grande surpresa no treino foi a presença do jovem centroavante Arthur Souza, que é nada mais, nada menos que o artilheiro da equipe Sub-20 do Timão, com um número impressionante de 14 gols em 18 jogos nesta temporada. O jogador de 19 anos treinou com o elenco principal, Arthur Souza, não jogou no duelo que acabou no empate sem gols contra o Desportivo Brasil, pela terceira fase do Campeonato Paulista da categoria, na última quinta-feira, dia 18. Além do jovem Arthur, outros três jogadores do Sub-20 corintiano apareceram nas fotos divulgadas pelo Corinthians. Foram eles. Os zagueiros é Vitor. O lateral-direito Léo Maná e o meia Guilherme Biro. Léo Maná estava no banco de reservas na classificação do Corinthians sobre o Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil. Como Rafael Ramos, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa e virou dúvida para o jogo contra o Fortaleza. O jovem lateral da base corintiana pode ter uma nova chance entre os relacionados. No treino desta sexta-feira, o técnico Vitor Pereira promoveu um exercício de movimentação de passes entre os jogadores. Depois, eles realizaram um treino de posse de bola com espaço reduzido. E por fim, houve um trabalho de enfrentamento. No último boletim médico fornecido pelo Corinthians, o volante Maicon já iniciou os treinos de força na academia do Timão. O jogador teve constatada uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo, após a partida de ida na Libertadores contra o Flamengo. E desde lá, ficou de fora dos últimos jogos. Paulinho, ainda fazendo tratamento no joelho, e está fora da temporada. O time realizou o último treino visando o confronto contra o Fortaleza na manhã deste sábado, dia 20. A delegação corintiana viaja para Fortaleza após as atividades no CT Joaquim Grava. O Corinthians é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos em 22 jogos disputados. A equipe de Vitor Pereira marcou 26 gols, e sofreu 21 na competição. Me conta aí, qual a sua opinião, sobre os quatro jogadores do Sub-20, estarem relacionados no time principal? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Essas foram as últimas notícias do Corinthians, espero que tenha gostado. E lembrando, se inscreva no canal, pois assim você não perderá nenhuma notícia do nosso timão. Eu vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima!